O que eu tô falando é o cérebro As melhores de São Paulo As mais pedidas da programação Todos os dias em 3 edições 5 e 11 da manhã e 6 da tarde 11 e 2 na primeira E as duas São Paulo A noite 994-6941-123254-1881 São Paulo A noite 11 e 4 na primeira Abril da Senhora Com Jorge Matheus Nocaut Brasil e o Mundo 8 horas Notícias da Hora Oferecimento Plano Safra 2020-2021 É no Banrisou Fale com o seu gerente O agro é o nosso chão Governador Eduardo Leite Anunciou que vai flexibilizar O comércio não essencial Das regiões Que estão na bandeira vermelha Dentro do mapa do distanciamento Controlado no Rio Grande do Sul Cultura Jazz Berigreco Piano Joe Lannan Guitarra E Ken Steifert Baixo Nós estamos em uma igreja Nessa cidade abençoada Nesse povo colidou Que é o povo da cidade de Uruino Olha, nossa igreja Fica localizado na avenida Doutor Emílio Vito Número 238 No Jardim Nova Santa Rita É, conhece o Jardim Nova Santa Rita? É, fica ali perto do posto De como fica Santa Rita É, ali pertinho Nessa avenida É movimentada Uma avenida bem conhecida Nessa cidade de Uruino, né? Avenida Doutor Emílio Vito Número 238 No Jardim Nova Santa Rita Nessa quarta-feira, hein? O profeta O pastor Romeu Juntamente com a profetisa Pastora Ana E uma equipe de obreiros Estarão nessa poderosa reunião Da quarta-feira Às três da tarde E quinta-feira Também às sete e meia da noite Então vem participar Vem buscar da pedra Inovação Gaúcho 747 Rádio São José 96,9 Facebook TV RioMafra Ao vivo Apoio Oficas Ponto Visual Rio Negro Máfra e São Vento do Sul Sempre com grandes promoções Digital Comunicação Visual Agora em Rio Negro Metais Vite Serraleria e Metalurgia Galpões Metálicos Portões e Cercas No bairro Vila Nova TV RioMafra Ao vivo A nossa TV regional E aí Quero sairia O için вам O calor Vai Facebook Minha Eu O Busque Eu e vou Eu E mesmo Fazendo Serinha Virem Sentin OUÇA AGORA VIDRINHO, INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE NO SEU RÁDIO. OUÇA AGORA VIDRINHO, INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE NO SEU RÁDIO. OUÇA AGORA VIDRINHO, INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE NO SEU RÁDIO. OUÇA AGORA VIDRINHO, INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE NO SEU RÁDIO. OUÇA AGORA VIDRINHO, INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE NO SEU RÁDIO. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.